Tu sabe quando eu te pego, erro é certo, prazer é fatal Na cama não se me espera, tanta intimidade, amor sou real Não rola com esse pivete, tudo volta a sete notícias Olha tentando achar um beijo como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro E tá para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol, eu vou até fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol Eu vou até fala baixo, troca de macho